O Val, você tá perdendo, hein, Val? E ele gosta, ó, tá vendo? Episódio Laranja Episódio Laranja Ó Ele gosta da laranja, cara Aqui, ó Tá muito salando Ó, pê tô, salando, gente já tá doze aqui, tê tô Tchau, pê tô, tá doze salando Opa! Vem ver ele chupa a laranja! Cara do céu, se ele descolhe. Aquilo ali é laranja, eu vou ter que mudar de lugar. Olha! Ele gosta de laranja, cara! Olha a vitamina C, peço! Olha, ele gosta! Vai ficar vendo! Daqui a pouco ele vai passar ali pra lá. Olha! Isso aí ele sabe que é casca, tá vendo? Desperdício! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha! Ele gosta de laranja, cara! Olha! Olha! Olha lá, Paulo! Viu que ele gosta! Meu Deus do céu! Como você vai, Kiko? Olha lá, Paulo! Deixou que você ia pegar a laranja dele! Meu, ele vai comer toda a laranja, tá? Ele descobriu que a laranja é doce, tá? Meu Deus do céu! Ele descobriu que a laranja é doce, cara! Olha lá! Ele tá comendo toda a laranja, cara! Olha lá! Ele está comendo toda a laranja, Bjo! Acabou? Ele agora! Acabou a laranja de pedro? Acabou a laranja! Acabou, ó, tá? Uma das casquinhas dele voltou, né? Que isso, você borrei.